Eu sempre digo que o bodybuilding me encontrou, eu não fui à procura do bodybuilding. Eu morava em Inglaterra, só trabalhava, estava aqui numa posição, posso dizer, bem próxima de pressão, pelo clima, algo vazio e ser um objetivo, ser um propósito gigante. E o bodybuilding me encontrou quando o meu irmão decidiu puxar-me para eu começar a treinar. E a partir daí foi história. Me apaixonei, vi o meu físico mudando, realmente me empolgou para ver o próximo passo, o que eu poderia fazer, o quanto eu podia transformar. O bodybuilding, ele é bem mais de só estética. Então eu senti que mentalmente ajudou-me a levar-me a conhecer, entender quem realmente é o Rudeboy. E hoje, quase 20 anos de carreira, eu posso dizer que o bodybuilding me salvou. Bodybuilding teve vários fatores na minha vida. O bodybuilding me salvou, mas chegou numa etapa onde eu sinto que faz diferença cada palavra, cada movimento, cada ação, inspirando, ajudando o próximo. E eu usei o bodybuilding como uma arma, onde eu podia tirar pessoas de depressão, de obesidade, de ganhar autoestima. Então, por mais que as pessoas vejam a nossa vaidade na rede social, vai para além disso, porque na minha altura nem existia a rede social. Então, eu lembro que cada pessoa que eu cruzei, com uma palavra só, eu conseguia repassar algo positivo. Isso é o quanto o bodybuilding representa para o Rudeboy. Olha o mindset de um atleta pró. Você se cuidar, você fazer algo que você ama, você acordar com um propósito todos os dias, você conseguir motivar milhares de pessoas, você cuidar de você mesmo. Eu digo, você muda de carro, você muda de roupa, você muda de país, mas o seu corpo, você reside nele para o resto dos seus dias, para o resto da sua vida. E esse mindset é me desafiar e poder deixar um legado na terra. O que o Rudeboy fez de tão bom ao ponto de motivar milhares de pessoas. Então, o meu mindset é meu, mas ao mesmo tempo, eu vou conseguir cultivar essa cultura do esporte na mente da nova geração. E é isso que eu estou a fazer agora. Eu costumo dizer, quando eu estou a treinar, eu costumo dizer, falar comigo mesmo, quem sou eu? Sou mais que os outros. Então, se eu tenho um pouco agora, por que não fazer desse um pouco, muito? Se Deus deu-me esse dom de ser bom em algo, por que não dar o meu máximo e ser grato e apreciar esse momento? Então, eu acredito que quando eu entro nesse universo, eu tenho que me cuidar, eu tenho que me concentrar e tenho que apreciar cada passo que eu dou. Então, quando eu estou no meu mundo fechado, eu quero realmente sentir o quanto isso faz a diferença no meu espírito, na minha alegria. O bodybuilding vai comigo para o resto da vida. Eu amo esse esporte, de verdade. Então, é por isso que eu treino com muita intensidade. O bodybuilding não tem segredo. É tempo, constância, frequência. Fazer, repetir. A prática nos melhora. E todos esses anos, muitas das vezes eu me apressei. Eu cometi muitos erros. O ser humano tem ânsia de querer algo rápido. E quando eu entendi que tudo leva tempo, eu vou construir algo sólido com o tempo, eu entendo que eu ganho mais maturidade, tanto fisicamente como mentalmente. Então, tempo é a chave dentro do nosso esporte. Tempo, paciência, trabalho, dedicação, sacrifícios, frequência. Ganho, ganho mais maturidade. Então, sou bem mais inteligente, tanto no meu treinamento e nas minhas decisões. Antes da gente começar essa gravação, eu estava a falar em nostalgia. Para mim, o Rodeboy, em 2019, 2020, já era. O Rodeboy teve que superar lesões, operação, lesão no joelho, operação do fígado. Eu praticamente estava desistindo de mim mesmo. Com certeza, o fisiculturismo, a minha carreira em si, no meu percurso, ensinou várias coisas ao ponto que eu comecei-me a moldar para tentar ajudar outras pessoas com a minha sabedoria, com a minha vivência. Com certeza, eu aprendo todos os dias, mas por onde eu passei, eu ainda consigo repassar muitas coisas que pode agregar na vida dos outros. Então, eu tinha desistido de mim mesmo. E, estando num grupo forte, encontrei grandes pessoas no meu caminho. Posso mencionar aqui, meu mano sempre esteve comigo, Cris Figueiredo, Descanso em Paz, Alex dos Anjos, Vitor Porto, Donaire, Braguinha, Marcelos, Vivi, muitos nomes, assim, que realmente Vitor Capial me fizeram acreditar que quem fez várias vezes, mais uma vez, não seria impossível. E o primeiro cara a acreditar nisso, eu tenho que mencionar aqui, foi Fernando Sardinha. Ele mandou-me vários áudios insistindo que ainda existiria uma hipótese do Rodeboy voltar aos palcos. em 2023, comecei-me a cuidar mais, comecei a ter mais paixão pelo esporte, que já estava morto em mim. Comecei-me a encontrar de novo. E esse grupo forte, eu posso dizer, esse grupo forte, eu me fechei num grupo, num círculo muito bom, que renasceu a paixão pelo bodybuilding novamente. Decidi voltar, e agora por forças maiores, eu quero realmente dar continuação a esse capítulo. Essa volta, eu tenho tudo visualizado na minha mente. Como irei voltar, como irei pousar, como irei expor a minha alegria, a minha volta aos palcos, mas tem um bem, bem maior. Eu quero conquistar esse campeonato com o Cris Figueiredo. Eu quero dar continuação na história que o Cris não finalizou. Então, para eu voltar ao palco agora, eu quero dar essa alegria a viver e eu quero conquistar esse troféu. Uma mulher que viveu o sonho do Cris. Então, eu quero finalizar essa história entregando algo que eu sei que ele ficaria muito feliz de me ver nos palcos. então, esse propósito bem maior será para esse menino de ouro que foi a melhor pessoa que eu conheci nesta vida. Então, esse é o... é com alegria que eu quero ter essa volta que eu sei que ele ficaria muito feliz por mim. A força que eu tenho hoje eu posso dizer que ela foi muito reforçada pela presença dele. Eu sinto ele comigo em todas as decisões porque eu sou, muitas das vezes, muito intenso, muito explosivo. E cada vez que eu sinto que algo de errado está para acontecer ou a minha intensidade vai me desviar para certos lugares menos bons eu lembro sempre do conselho dele. Porra, aquele moleque era a minha paz. Porra, está maluco. Mas quero... Ele será sempre eterno comigo aqui e eu quero representar muito ele esse ano. Para sempre. Mas, nos palcos vai ser para ele. Agora, é superação. Estou muito feliz. em questão de... Eu sei que ele foi para um lugar melhor e a gente pode entregar algo que deixaria ele muito feliz e ele estará sempre eterno com todos nós. Tenho certeza disso. Todo mundo está muito feliz com a minha volta. Todos os meus amigos, familiares. Mas eu tenho um amor especial pelo povo brasileiro. Quem me conhece sabe o quanto eu me identifiquei com o Brasil. O povo brasileiro, por onde eu passo, por onde eu vou, em casa, no meu condomínio, na rua, onde eu estou, todo mundo para para me debilizar. Todo o nosso trabalho aqui, tanto por mim, por todos os influenciadores, atletas, que fazem um trabalho excelente aqui no Brasil. Eu tenho um carinho especial e todo mundo é muito acolhedor. Foi acolhedor desde que eu cheguei aqui. eu só tenho a agradecer. Então, uma forma que eu tenho de retribuir essa gratidão que eu tenho para o Brasil é poder motivar mais uma vez o meu trabalho. Eu irei representar o Brasil por onde eu for, mundialmente, eu irei representar essa nação. Eu já me sinto muito brasileiro, como todo mundo fala, o gringo mais brasileiro. Eu sei que eu sou mais um no meio de milhões que eu amo. O Brasil vai me representar, acredito. que eu sou mais o Brasil que eu tenho .